Sabe porquê que eu pedi isso? Sabe porquê que eu trouxe essa reflexão, essa atividade? Porque a nossa dedicação tem tudo a ver com o nosso nível de energia interna. Quando a gente fica gripado, ou quando você está desmotivado, ou quando você está triste ou frustrado com alguma coisa, como é que fica a sua fisiologia, o seu corpo? Você fica assim, você fica minguado, você fica para baixo. Uma das poderosas ferramentas que a gente tem para manter o nosso nível de dedicação em alta, é a nossa fisiologia. A partir de hoje, preste mais atenção ao seu corpo. No nosso Inside Sales, lá no IBC, a gente já chegou a ter 200 vendedores na operação. E muitas vezes eu já andei ali pelo nosso Inside Sales, e eu passei somente corrigindo a postura da galera. E falando, dá um sorriso para mim. Então, preste atenção no seu corpo. A sua fisiologia influencia a sua energia, e a sua energia vai determinar ou não o seu nível de dedicação. E se a equação é dedicação e competência, deixa eu mandar bem aqui, nesse vetor, nessa parte da entrega, da dedicação. Muitas vezes a gente começa a trabalhar, e a gente demora, às vezes, duas, três horas para engatar. Pô, se eu trabalho em média 10, 12 horas por dia, e nas três primeiras horas a minha performance está baixa, porque eu não ativei, não despertei. Eu deixei 20, 30% do resultado do dia na mesa. E como que a gente constrói grandes negócios ou grandes carreiras? Através de bons anos. Através de bons anos. De onde que vem um bom ano? Através de bons meses. De onde vem um bom mês? Através de boas semanas. De onde vem uma boa semana? Através de bons dias. Por isso que eu falo para os times, o resultado está no dia. Tem que performar diariamente. Inclusive, eu gosto de fazer uma certa alusão, que é assim. Em média, os meses têm 20 dias úteis. Se eu pegar 100%, que é o resultado que eu quero bater, e dividir por 20, significa que cada dia eu tenho em jogo um alcance ou não de mais 5% na busca dos meus 100%. O dia que eu performo mal, é 5% que ficou para trás. Três dias performando mal, é 15% que ficou para trás. É muita coisa que fica para buscar. Muitas equipes de vendas, por exemplo, começam a performar na terceira semana, na quarta semana. Isso é muito comum. Na segunda quinzena, se faz 70% do resultado. Na primeira quinzena, se faz 30% do resultado. Por quê? Porque as pessoas não se ativam diariamente. Parece que o mês é longo, mas não é. Parece que o ano é longo, mas não é. Parece que uma década é longa, mas não é. O Denner fala que o planejamento de longo prazo é o melhor remédio para a ansiedade. E eu concordo. Então, quando eu olho para o longo prazo e foco no dia, as coisas vão acontecer. Tchau. 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 Tchau, tchau.